E aí, pessoal? Eu sou a professora Li e vamos compreender neste conteúdo a identificar a finalidade de diferentes gêneros textuais. Vamos reforçar gêneros textuais, mas vamos lembrar do que se trata. Primeiro, inúmeras formas de textos no nosso dia a dia. Por exemplo, notícias, tirinhas, chards, infográficos e muitos outros. Segundo, mudam com o tempo. Por exemplo, antes eram o quê? Cartas, depois e-mails e hoje em dia o WhatsApp. Sempre adequando com a necessidade social e cultural. Mas, lembrando, respeitando sempre as regras gramaticais e textuais. Terceiro, sempre com intencionalidade, finalidade. Adequando também as necessidades. respeitando os propósitos culturais. E quarto, linguagem verbal, com palavras que podem ser orais ou escritas. Linguagem não verbal, que são as imagens. Certo? E a linguagem mista, que é essa que a gente está trabalhando. Então, pessoal, às vezes a intencionalidade de um texto não está tão explícita, não está na cara. Então, é necessário se fazer uma boa leitura para conseguir interpretar o texto. Como vimos anteriormente, o texto pode vir apresentado em linguagem verbal, não verbal ou mista. Vamos ver isso na prática? A árvore mensageira. Como fazia quase toda tarde, Luna sentou-se em seu lugar favorito, debaixo de uma árvore solitária que havia perto de sua casa. E começou a ler para ela. Digo que a árvore era solitária, porque era a única em um terreno enorme. O dono do terreno era um senhor que se chamava Nicolino e morava em frente. Luna gostava muito daquela árvore, da sua sombra e de ler alto para ela. Certo dia, bateu uma ventania. O livro de Luna fechou-se de repente. Do nada, uma voz falou. Quem me plantou foi o pai do avô, do avô do seu Nicolino. Naquela época não havia nada aqui. Era a árvore que tinha falado. Mas tudo já estava tão esquisito em volta dela. Que Luna não se admirou. Olhou para o alto e respondeu. Até que enfim, você falou comigo. Texto de Sandra Aimone. A Árvore Mensageira. Viram como foi importante a leitura respeitando as pontuações? Foi quase uma leitura teatral, não foi? Então, para isso, a gente consegue fazer a interpretação para poder entender o conto. Para poder responder a questão. De acordo com esse texto, entende-se que... Letra A. Luna ficou satisfeita com a fala da árvore? Letra B. Luna teve medo da ventania? Letra C. Nicolino é parente de Luna? Letra D. Nicolino queria que a árvore fosse solitária? Exatamente! Resposta letra A. Luna ficou satisfeita com a fala da árvore. Bravo! Vamos ver outro exemplo de texto? Vamos ver outro exemplo de texto? E agora, que texto é esse? Como vamos interpretar um texto sem palavra alguma? Ficou com dificuldade? Lhe ajuda! Para compreender a intenção dessa tirinha, é importante observar também a feição, as ações da personagem. Além dela, o globo terrestre. Foi necessário conhecimento até de geografia. Calma, minha gente! Sem desespero! É só ficarem ligados nas notícias do mundo. Revisar as últimas notícias, né? Que conseguirá entender a intenção dessa tirinha. Que mostra o quê? Nosso planeta está doente. Nós precisamos cuidar dele, do nosso globo terrestre. E percebem, né? Que não foi necessário, nessa tirinha, fazer uso da linguagem verbal. Foi possível compreender sem palavra alguma. Vamos ver mais um exemplo de texto? Escolhendo o sabor da pizza. Vou pedir pizza. Que sabor vocês querem? Sei lá. Escolhe aí. Qualquer um. Para mim, está tudo bem. Depois, o que realmente acontece? Por que você não pediu de calabresa? Eu não gosto de tomate. E eu só como frango com catupiry. Vocês percebem, nessa imagem, que uma linguagem depende da outra para se responder o que se pede? Esse texto é... Letra A, um cardápio. Letra B, um rótulo. Letra C, uma receita. Letra D, uma tirinha. E aí, pessoal? Para quem conseguiu identificar, letra D, uma tirinha. Exatamente. E percebam que, para interpretar essa tirinha, foi necessário fazer a leitura da linguagem verbal, que é a parte escrita, e a parte da linguagem não verbal, que foram as imagens. Não é isso? Vamos recapitular? Primeiro, sempre fique atento às pontuações durante a leitura, principalmente se tratando de linguagem verbal. Segundo, importante estar sempre atento às informações do dia a dia, ou seja, perceba de que se trata o assunto do texto lido. E em terceiro, para uma linguagem mista, não esqueça que uma complementa a outra. Então, nada de interpretar sem observar as duas linguagens juntas. E aí, tudo mara, pessoal? Agora, eu quero convidar a minha parceira, a professora Dini. Oi, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Espero que tenham gostado do conto. Conseguiram perceber de quem são as vozes da leitura do conto? Espero que tenham gostado, hein? Olha, e não se esqueçam... Compartilhem o nosso vídeo, curtam... Inscrevam-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueçam também de ativar o sininho para receberem as notificações. Beijos, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus